Eu sou a Tia Maris, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um campeonato que fizemos na live, ao vivo e a cores, com amigos da live e outras pessoas que também se inscreveram pra esse campeonato. Agora eu vou mostrar pra vocês a primeira equipe que vai estar disputando esse campeonato. Foi feito um sorteio em live com as três equipes que se inscreveram, o nome delas são Darkzinha, Days Cats e Ladra Kill. E nesse sorteio, quem ganhou pra competir primeiro foi a Darkzinha e Days Cats. Então essa PT vai ser desses dois times. E agora começamos, hein? Vamos começar com o Super Panda. Quem será que o garotinho vai banir, hein? Opa, valeu pelo fôlego, Rui. E bem-vindo. Testando. Alfa está online. E agora? Agora é o Nayon. Lembrando que esse é o primeiro campeonato da live. Nossa, vamos deixar o mundo todo mais verde e alegre. Graças a Deus que resolveram trolar minha internet. Que o sangue dos meus inimigos flua através da minha lança. Ou, eu tô fazendo mais verde no celular. Eu não vou fazer mais verde no celular. Então, já viu, né? Então já estamos fora. Da equipe da Darkzinha, o Alfa e o cara que eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome do cara lá. E não para de rir de mim. Isso, me incitar. Boa. E Darkzinha vai de ADC. Então, nós já temos na equipe da Darkzinha, nós já temos ela de ADC. E na equipe do LAP, o Neto está indo de Brody. Ih, uma Fanny. Eita, essa Darkzinha vai ter que ser esperta agora, hein? Darkzinha de leve. Boa. Boa, boa, boa. Ih, não tem mais Fanny. É a mulher que eu esqueci o nome dela também. É a Carmila. Carmila e o Badang na equipe da Darkzinha. Então, temos um ADC e talvez um top. Contra um suporte e um ADC. E nós temos a árvore. Olha o panda. O panda é um bichinho da floresta que vai jogar de árvore. E trocou o patigrão. Nossa equipe está encolhendo. Vai ficar difícil o narrativo assim. Olha, já temos o mago, a Luigi Collector. Esse nariz que está chato, viu? Onde a luz, também a treva. Não dá para ler a mensagem toda. Fica cortando. Eita, bexiga. Eu sou o In. E sempre serei. Não importa o que aconteça. Quem será? Ah, não é Collector, não? É épica. É campeonato de meme de skin? É isso? Eu achei que era Collector. Porque eu tenho a Collector dela, mas não é. O mar não é apenas nossa casa. É quem somos nós. Se alguém tiver banido aí, desbane aí, gente, por favor. Então, né? Quem vai ser o mago da Darkzinha? O solitário, ele jogava de ADC. Nossa, ele joga de ADC. Me coloque em chamas. E eu vou brilhar na batalha. Se embora, se embora. Quem será que eles vão pegar? Quem será? Quem será? Eita, é o que eles estão pensando, né? Então, né, gente? É hora de irmos para o Erochintú. Vamos nos divertir. Ah, solitário do Solitário. Dirote do Solitário. Esse Solitário do Dirote. Olha a Kong Fupanda. É ele. Gente, cuidado, hein? Esse Solitário do Dirote, hein? Esse Dirote do Solitário. Ai, ai, hein? Olha o Martins, que estiloso. Puts, não bodei no Martins, hein? Três mil mundos. Olha, povo mais skin. Olha pra isso. Olha a Luiz espirando skin. Olha isso, olha. Luiz. Filano e skin. Será, filho? Será? Solitário de Selva contra o Itico Kurosaki. Seifeiro de Alma, 15 anos. E aí estamos os times. Ô, Grow. Abre aí votação pra mim alguém. Eu não consigo abrir pelo celular. Eu não sei. Abre votação pra ver quem vai ganhar. Time Darkzinha ou Time Lápido. É The Skets. O time do Lápido. O Grow sabe abrir. Eu não sei. Então, simbora, gente. Simbora. Simbora que eu tô ficando já com as mãos suando. Lembrando que se o time da Darkzinha ganhar a primeira e ganhar a segunda, o time do Lápido já está desclassificado. E aí, a Darkzinha, ela passa e o time do Lápido vai jogar contra o Ladra Kill. E assim a gente vai indo. E se for ao contrário, o time do Lápido ganhar as duas primeiras, Darkzinha vai jogar com... Ah, é três, né? Tá certo, tá certo, tá certo. É três. Desculpa, desculpa. Eu já esqueci, já esqueci. Isso eu esqueci. Bem-vindos ao Mobile Legends. Os inimigos chegarão ao campo de batalha em cinco segundos. Acabe com eles. Não, 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 não. Darkzinha, cadê a Darkzinha? Sumiu. Perdi a Darkzinha aqui. Hum! Ai, 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 agora? Puts. Pronto. Melhorou? Vai ficar com o jogo mutado assim? Hoje... Ui, já aconteceu o primeiro abate. Luí, macetano. Primeiro abate para a equipe do Lápido. Desquete. É isso? Falei certo? Esse chat tá zoado. Vou tirar ele daqui. Melhor? Então, beleza. É porque eu não gosto de jogo mutado. E aqui embaixo o Brody que vai limpando a rota sozinho. E Darkzinha voltou para a base para encher a sua vida. E lá em cima nós só temos o quê? Nós não estamos nada. Olha o maluquinho ali, ó. Ó, ó, ó. Ó. Gente, tá dando coxa e isso. Ih, morreu. Não, não morreu não. Corre, Brody. Corre, Brody. Corre. E aqui não acontece nada. E lá em cima? Cadê o X-Burg? Já estão tentando já ali para ver quem vai catar a Tagaruga. Eita. Que a equipe do Desquete já começou a matar a Tagaruga. E o Tigrão. Ai, ai, ai. E o Pana catou. Ixi, quem vai ficar catando a Taruga? É a Tagaruga. Ih, a Tartaruga ficou para a equipe do Lápido. Desquete. Ai, gente. O jogo mutado tá zoado. Como vocês conseguem isso? Ixi, solitário. Eu vou caçar, coitado. Ou tava longe? Não vi. E o Brody vai avançando. Já tá dando uns petelecos na torre. Aumentar? Aumentar um tiquinho só, né? Ficou bom? Não, né? Tá igual, né? Ixi, ali em cima tá pegando. E o pau tá comendo. Eita. E a pau comendo aqui embaixo. E a pau entrando lá em cima. E morreu. E o Brody foi solado. E é dois em... Aqui é três contra a... Ih, matou. Vixe, Maria. Pegou, pegou, pegou. Morreu. Puts, grilo. Já se foi. Então, estamos cinco kills pra equipe do Lápido. Contra uma kill da Darkzinha. Eita, bexiga. O bagulho tá ficando louco aqui, hein? E o bagulho tá ficando louco. E bora de midi? Bora de midi que a midi tá lotado. E se é midi ou é rixa? Parecendo rixa, não tá? Eita, preula. E que essa luz já tá machucando, hein? E o povo já tá lá esperando a Takaruga nascer. Eles nem solaram uma Takaruga. E já tão solando a segunda. E o Soritaro tá lá em cima. Matando um bichinho. E matou. Segunda Tataruga pra nossa equipe do Lápido. É, gente. Quem votou, hein? Já pode pensar num futuro ganhador. Mas... Ih, morreu. Darkzinha foi solada pelo Brody. E lá em cima... Dois versus um. Eita, preula. Eita, aqui lá embaixo tá pegando fogo de novo. Catou. E... Nossa! Salvaram o Tigrão. Tadinho do Panda. Tá sofrendo, coitado. E a equipe da Darkzinha já está com uma torre a menos. E lá em cima um X1 de novo. Do Xburg com... O cara que eu esqueci o nome. O Santseya do Badang. Vai tanto dia, né? Pra ela ficar gripada logo hoje. Ixi, e o pau comendo na mídia de novo. Eita, nossa. Eita, caramba. Tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Ih, Catou. Mas o Tigrão, ele quer enfrentar o Martiz. É isso mesmo? Pô, Tigrão. Ô, Panda. Pô, Panda. Você foi solado, meu amigo. Que isso? E o Badang vem descendo. Ou pra solar ou pra morrer. Mas ele tá descendo. E já se vai. A Darkzinha quase perdendo uma torre. E o Brody levando aqui embaixo. Já tá na outra torre. Olha pra isso. Ih, levou mais outra. Que foi, sem nome? Eu não consigo ler o chat todo. Cadê? E o Tigrão tá ali. Olha lá o solitário. E a mulher jogou o charme pra ser solitário. Só que ele foi pro mato e saiu correndo. Olha a bagaceira aqui na mid. E vai morrer. E a Darkzinha? E esse Martiz é fominha. Ele quer catar a Darkzinha de qualquer jeito, hein? Ih, morreu. Essa equipe do Lápido tá nervosa, hein? Tá nervosa. 14x3, gente. É o jogo da BTX? É isso mesmo? A equipe do Lápido é como se fosse a RRQ? É isso mesmo? Será? Será? E a terceira tataruca pra equipe do Lápido. É quem foi que perdeu assim? Foi a Dream Max, não foi que perdeu? Ixi, pegou. Bora, Darkzinha. Reage que dá tempo. Eita, olha esse Martiz, gente. Olha pra isso. Olha a bagaceira. Olha o Girald correndo. Solitário, corre. Solitário, corre. Corre, corre. Ixi, tá cheirando um GG aqui, hein? Tá cheirando um GG no bote. Ô, só pra lembrar, viu? Pra perder a tensão do jogo. Meu esposo não pagou ainda a entrada dos Ladraquils. Ladraquils, tá devendo, hein? Ladraquils, seu escaloteiro. Ih, o GG parece que tá vindo. E morreu mais um. Ixi, morreu. Ixi, o Girald morreu. 4 a 21, gente. Olha pra isso. Olha que o Nexo tá caindo. Ih, tá caindo. Ih, tá caindo. Ih, tá caindo. Ele caiu. Ih, primeira vitória. Pro time do Lápido. E foi um GG, gente. Rapaz. Então, esse aqui é o KDA deles. Vamos ver aqui, ó. Cadê a Darkzinha? A Darkzinha ficou 2 barra 6. O Panda, 06. O Vênus de Lilia, 1 barra 6. Solitário, 1, 3. E o Dark Knight, 0, 1. E pra equipe do Lápido, 1, 0, 14, 2, 0, 1, 8, 1, 6, 7, 3, 9, 4, 0, 4. Essa Luia tava danada, não tava, não? O dano em torre, dano de herói, dano recebido. Eita, que o time do Lápido veio pra dar lapada, hein? Mas que jogo emocionante, hein? E só foi a primeira partida. Agora, a gente vai pra segunda partida entre Darkzinha e The Cats. Quem será que vai ser o ganhador? Será que a Darkzinha vai ter um reviravolta no time dela? Ou será que o The Cats, eles vão continuar na vitória? Bora conferir como é que vai ser essa segunda rodada? Eles vão cancelar e me trola. Bora, gente. Segunda partida. Começando com os Pix e Buzz. Aqui é a sua comentarista que não sabe comentar nada. Nem sabe o nome do personagem. Vai narrar a partida que não sabe de nome de ninguém. E é isso. E Brody Banido. E Darkzinha. Oh, Darkzinha é banida. Leslie, banida. Tô zoando. Relaxa, Alain. Tô zoando. Tô zoando. Karma. E vamos ver quem vai ser os outros banimentos. Libera a votação aí. Ixi, aprenderam. Baniram o Martins. Olha lá. O Grão, depois você me explica por que você votou que você trolou. Eu quero saber. Ah, mano. Esse chato fica só no meio. Bicho chato. Trollando eu. Pronto. Agora, quem vai escolher o solitário? Bora, solitário. Eu confiava tanto no seu dirote, solitário. Poxa vida. O seu dirote solador. Eu tô fazendo que nem o Hades, né? O Hades falou que eu ia perder pra todo mundo e acabei ganhando de todos. Eu falei, gente, o dirote do solitário, cuidado, o bichinho é quente. Aí, ele foi lá e não deu bom. E agora, cataram o dirote do solitário. E um X-Burger aqui em cima, para a equipe do LAP. Dois selva? Ixi, se um caçar ou outro tem? Olha lá, gente. Dois caçar. Ah, não. Trocou. A deckzinha vai de maguinho. Aí sim, hein? Agora, a deckzinha vai de maguinho. Porque é a rota dela, que ela fica mais... Como é que eu digo? Zona de conforto. Pronto. Lembre a palavra. Então, nós temos banido, pelo time da Darkzinha, o Brody e o Martins. E banido, do time do Lápido, de Esquetes, o Valir e a mulher que eu esqueci o nome, que chama Leslie. Isso. E, Darkzinha já escolheu o Troll, que é o Minotauro. Escolheu a... Quem mais? Odete e o Foveus. E o time do Lápido, o Fredrin, o Girote e a Carmilla de novo. Eles gostam de Carmilla, hein? E aí, gente? Estão gostando das partidas? É da narradora, vocês não precisam nem comentar, tá? É só da partida. O que foi, ô Cagura? O que foi? Eu não consigo ler o chat. Eu só li você falando um dia. Não dá pra ler. O Gros não pagou esse caloteiro? E temos uma farsa na equipe do Lápido e contra uma Odete. Melhor narradora? Deus me livre. Gaguejando e ainda com o nariz escorrendo. E agora, quem vai vir? Quem vai vir? Hum! Então, vamos lá. A equipe da Arquizinha já está fechada. Temos o Minotauro, a Odete, o Foveus, o Alucarte de Solitário. Ô! Solitário de Alucarte. E esse maluco que eu não sei quem é. O Clint. E na equipe do Lápido, nós temos um cara que eu não sei. O Fredrin. Nossa, que Girote cara de demônio. Olha pra isso. Aqui nós temos a Carmilla. Uma farsa. Que não joga igual a minha, que ficou 099. E nós temos um Neymar aqui. Não, mas essa skin está pior, Dark. Mas está pior. Olha pra isso. Nossa, é a Collector do Girote. Será que ele sabe jogar ou ele é mais skin? E aí, galerinha? Apostem. E começamos assim. Bora lá. O Solitário começou no Red. E a nossa Carmilla está lá no coisa. Lá em cima. Meu Deus. Achei que tinha derrubado a live. Que meda. Não vou mexer mais em nada. Se vira. E a briga já começou aqui no BID, hein? Pra roubar o coisinho. Mano, esse Minotauro. Eu só lembro do Troll. Jogando de Minotauro. Ih, morreu. Ih, a Darkzinha já foi abatida. Você foi eliminado? Você foi eliminado? Gente, eu não estou chamando o Troll de Chifruda. Porque ele joga muito bem de Minotauro, tá? E lá em cima nós temos um X1 do Clint contra o Bruno. Ixi, Maria. Ixi, Maria. Ó o X1. Eita, Preula. Olha a Muvuca aqui. E roubou. Roubou? Não, roubou não. O Caçado Solitário tá em dia. Eita, que aquele Foveus vai amassar os dois. Quase. E já estamos duas. É dois abates pro time do Lápido. E zero pra time Darkzinha. Cadê o Dirote? Eita, porra. Tem um Foveus lá embaixo. Um Foveus contra Fedrin. Quem ganha? Quem ganha? Quem ganha? Eita, que bicho tá comendo lá em cima? Ih, morreu. Tadinho, mataram o Troll. Ixi, mataram a Carmila. 1 barra 3, gente. 1 barra 3. E o Bruno. Cadê o Bruno? Bruno, Bruno, Bruno. Eu perdi o Bruno aqui. Quase, hein, Bruno? Quase, hein? E a Farsa já subiu pra ajudar. A equipe da Darkzinha tá andando de gangue já. Ah, lá. Ixi, cadê aqui? E eles vão brigar pela Tagaruga. E vai brigar, e vai brigar. E quem vai sair morto? Vixe, mataram o Solitário de novo. Olha o Girote ali, ó. Com farelo de vida. Ishiko Kurosaki. 15 anos. Sem feira de alma. É ele. Ih, morreu. Olha a Farsa Ultano com seu lequezinho. Eita, preula. Nossa, você viu aquele flamechote? Puts, Gril. E vão ficar com mais uma Tartaruga. É a primeira do segundo jogo. Vazou o Tio Otaku? Ai, caçamba. É, gente. E esse jogo vai que vai. 1 barra 4. Comigo narrando. Que coisa mais linda. E se embora. E o Bruno tá ali, ó. Não vou dizer onde ele tá pra nunca aguentar. Mas ele tá ali. Ixi, a briga do Foveus. Cadê? Ó o X1, ó o X1. Eita. É o Super Panda. Versus o Aiko. Que eu não sei o que é Aiko. Aiko é uma coisa tipo de alho? Não, né? E ele não aguentou. E ele foi pra trás. E lá em cima a briga tá pegando. E mataram o solitário de novo. Coitado. Eu não vou mais ver o solitário não. Toda vez que eu mato ele. Que eu vejo ele. Ele morre. Eu acho que eu tô dando azar pra ele. Cadê o Foveus? Eu perdi o Foveus. Aqui. O Rio Super Panda tá indo. Espera aí, o quê? Ih, lá vai a briga na mídia. Cadê a farsa? Achei. Ixi, foi com essa skin que eu perdi, viu? De farsa hoje de manhã. Me deu azar. Eita, bexiga. Olha a muvuca. E morreu a farsa. Viu, gente? Quando eu falo que alguém vai morrer. Ah, não. Morreu não. Cadê a farsa aqui? Olha o farelinho de vida que a farsa saiu. Ih, morreu. O Foveus. Então, gente, estamos 4 barra 10. 4 por time da Darkzinha e 10 pros The Cats. E o bagulho tá ficando louco. Bora, Darkzinha? Bora. Reage, minha filha. Reage. Reage não que tu vai ser amassada. De novo. Porque esse time do Lápio não veio pra brincar, não. Ele veio pra amassar. E esse panda, vou te falar, viu? Bora, panda. Bora. Bora que o seu Foveus dá conta. Mas... Vai, panda. Vai, panda. Corre, panda. Amassa, panda. Amassa. Ou, se você não amassar, você vai ser amassado. Mano, os dois regeneram a vida. É um X1 infinito aqui, hein? Olha. E olha lá. Chegou um pra poder roubar a Kill. E morreu. F, panda. Pô, mano. Mó X1 da hora. O cara foi lá atrapalhar. Ou, ajudar. Que foi, Kaguro? Ou coisa. Roubou, né? E a Darkzinha... Tá, que tá. Vamos, Darkzinha. Segura. E morreu. Não adianta. O time da Darkzinha matar um, eles matam cinco. E o Minotauro? Vocês conseguem ver esse mapinha aqui em cima? Conseguem, né? Olha lá o Fedrinho, ó. Contra dois. Eita, preula. Ajuda o panda, gente. Ajuda o panda. Já era. Eita, com o bagulho... Ó, olha os fominhas. Já tá roubando a selva. Vai roubar a selva e ainda matou, ó. Eita, preula. Olha a Darkzinha. Que útil e bonita, minha filha. E a farsa vai amassando e vai catar... Não catou. Quase que catou o solitário. Coitado. Ó, o solitário correndo. Ih, morreu. Mas morreu como? E o Bruno acabou de assaltar... O Blue é da Darkzinha. Ô, ladrão. Ixi, a farsa tá roubando ali, ó. Mais uma tagaruga. Se não me falha a memória, o time da Darkzinha não pegou nem uma tartaruga, coitada. Nem nesse jogo, nem no outro. Eita, ó, o Minotauro catou. É só foi pra dar uma trebidinha. O Troll é mod? Ele tá aí? Eu não vi a Negrow. Ele tá no chat, o Troll? E meu zóio tá coçando agora. Não consigo ver a partida. Ó, droga. Bora, Darkzinha, bora. Ixi, tá... E eles vão catar de novo pelo bote, hein? A farsa lá no bote, ó. Cadê a farsa aqui? Ixi, farsa. Vai morrer? Gente, me lembra aí sobre a conversa? É M de 3? Porque se caso a equipe do LAP ganhar, essa, já são dois pontos. Não, Maurel, você não tava no dia da discussão. Tem que ser dos meninos, o Lá e o Grow, porque eles que tava no dia. E a farsa deu uma ótica ali da hora, hein? Foi decidido isso, Lai? É 3 partidas? Eita, que vai morrer. Morreu 2. Implacável! Ah, é 2 partidas? Se ganhar 2, já era, Lai? É isso? É isso? Ah, 2 já elimina? Ih, gente, GG! Então, né? Então, gente, a equipe do Lápido, ele ganhou a segunda partida. Agora, a nossa amiga Darkzinha vai jogar contra os Ladraquil, que não pagaram a inscrição que o meu esposo me deu calote. E como que ficou o jogo? Ficou 24 a 9, 7 barra 2, 3 barra 2, 5 barra 0, 7 barra 2, 3 barra 2, 3 barra 3. E a nossa amiga Darkzinha, 1 barra 5, 0, 5, 4, 5, 2, 4 e 2, 5. E é isso. Olha só, os danos, o ouro, a experiência, vixe Maria, e é isso. E agora, galera? E aí, povo, o que vocês acharam dessa segunda partida? Top demais, hein? Deixe nos comentários quem você acha que foi o melhor jogador dessas partidas e das futuras que vão vir. Agora, a gente vai para o primeiro jogo entre Darkzinha e Ladraquil. Então, pode dar gol? Pode? Beleza. Então, bora, gente. Mais uma partida desse campeonato, que chama Foi Seu Lado. De um lado, Darkzinha, que perdeu as duas partidas anteriores, contra a equipe Ladraquil. Na equipe Ladraquil, nós temos o Sorvete, que é o Dai, o Darkzinho, que é o Dark, o Secular Baby Lycodes, que é o Lai, o Mark, que é a nossa Kagura, e Vess Smoke, que é o Ladraquil. E daqui da Darkzinha, nós temos o Panda, o Dark Knight, o Vênus, Solitário e Darkzinha. E começamos os banimentos pela Leslie, contra ninguém ainda. E é isso. A Vênus? Ah, né? O Vênus, não? Ah, é a Lala? Ah, a Vênus é a Lala? Eu não sabia, nunca joguei com ela. Boa! Vamos aí. Gente, libera a votação aí. Então, já baniram o Martins e a Leslie. Como é que tá aí? Já coisou? Não dá? Então, pior que eu não consigo tirar. Puts, que droga, hein? Ah, esses mod... O Troll não tá aí? Ah, deixa eu fazer aquele teste lá, peraí. É mais que você sabe tirar? Mas é pelo celular. Cadê? Cadê? Pior que o Troll não tá aí, né? É, a gente vai ficar sem votação. Mas você não é mod. Opa, valeu pelo follow. E bem-vindo. Então, ixi! Olha! O sorvetão vai de costureiro. Que é a nossa Melissa. Eita, que agora... Ah, não. Já vai trollar de Nana? O nosso amiguinho da Darkzinha vai de Nana e Hanabi. Ah, tava de brincadeira. Ufa! É uma rubi. Tá vendo? Só na minha ranqueada que tem... Na minha ranqueada... No meu campo que tem Nana. Ou não. Um Fredrin de Lai. Ou Lai de Fredrin. E o Darkzinho vai de quê? De Guzion? Oxi! O Ladraquil vai de Ângela? Mentira! Gente, vai ter Ladraquil pra caramba, viu? A Ângela do Grô rouba as que o tudo. A Ângela rouba as que o tudo. Eita, que agonia. Escolhe logo. Oi, a Lala de Estes. E agora? ADC, ADC. Fanny? Fanny! Se você pegar o Dark Fanny. Então, né? Pô, desvida. Ô, sei nome. Se eu te dar moda, será que você consegue tirar? Deixa eu ver aqui. Calma aí, gente. Deixa eu trolar aqui. Barra mod. Arroba. Pronto. Vê se dá. Se não der, já era. Moiou. E vamos lá. Já fechamos de... Eu sei. Não precisa se gritar. Eu só fiz um teste. O time do Ladraquil está... O Sorvete de Melissa. O Ladraquil, ou... O Grô de Ângela. O Lai de Fredrin. E... A Kagura de Kagura. E o Dark de Helcurt. Ah, pensei que ele ia trazer um Guzion. E... No time da Arquizinha. A Hanabi. Quem é essa? A Ruby. Estes. A Nana. E o Saber. Ixi. Sei não, hein? Sim, bora, bora, bora. Poxa, gente. Cadê o Troll? Tinha aqui alguém... Alguém que não era mod, né? Lorraine. Sacou. Pior que os povos não estão nem na live. Ô, Clóvis. Você votou também, né, Clóvis? Ó, o time My Skin, hein? E aí? Como tá a tensão? Eu já tô até batendo a perna, ó. Voltou, não? Então, eu vou tentar te dar o... Eu vou tentar te dar a mod, tá bom, Clóvis? Cadê? Barra... Ixi. Mod... Arroba... Eu não sei se dá. Cadê? Ih, terrei. Ô, deixa. Já foi, já foi, já foi. Simbora. Simbora, gente. É agora, hein? Não, não tem limite de mod. E aí, gente? Putz, pior que não dá pra votar, hein? Mas pensa aí. Manda no chat quem vocês acham que vai ganhar. Equipe do... Ladraquil? Equipe Darkzinha? Eita, Priula. Você viu a safadagem? Eu quero ver essa cagura fidando. Eu quero ver essa cagura fidando. Nossa, o panda joga de tudo, mano. Ele joga de tanque. Ele joga de soldado. Ele joga de ADC. É um super panda mesmo, hein? Eita, Priula. E o couro tá comendo lá embaixo. Ô, Caida. Valeu pelo fole. Bem-vindo. Desculpa a live aí que tá sendo pelo celular hoje. Então, tá daquele jeito. Ixi. Olha a muvuca. Olha a cadequizinha. Já pegou uma aqui. Diga. Ou sem nome. Eita, tá dois a um para a cadequizinha. Será que a cadequizinha vai virar? Será? Será, rapaz? Olha o sorvete abusado. Você aquieta, sorvete. Ixi. Simbora. Um barra dois para o time da Darkzinha. E o Lorde ficou para o Darkzinho. Essa partida parece que tá mais safe do que a outra, não tá? Os outros meninos jogaram... Nossa! Quase que catou o Estes. Capota, cagura, capota, cagura, capota, cagura. E lá vai. Olha a muvuca. De novo. E morreu. Ah lá. O Grom já roubou a Kill. Vocês viram, gente? Vocês viram? Vocês viram isso? Que o Grom papou a Kill? É. Esse é o nosso Grom. O nosso ladra é a Kill. Ixi. Lá vai o sorvete. Errou os ferrão? Boa, amiguinho. Boa, boa, boa. Eita, bexiga. Então, né? Eu acho que é um bom counter. Porque a Melissa, ela recocheteia. Mentira que a cagura matou. Ah lá, cagura. Aê, cagura. Que isso? Olha a bagaceira. Eu falei que a cagura ia afidar e não afidou. Vocês viram? Matou ainda. Embaixo da torre. Ah, Hanabi. Ih, Angela. Olha o Fredrinho. Cadê o Fredrinho? Morreu. 4 barra 2 contra a Darkzinha. Ih, morreu mais outro. 3, 4. Olha essa cagura. Oi, sem dinheiro. Tudo bem? Mas, rapaz, que que é isso? O time lá da Darkzinha conseguiu virar sobre a Darkzinha. Vamos ver se eles vão conseguir. Então, é que eu não consigo ver o chat, amiguinho. Eu já tentei dar mod pro menino. É que agora não dá. Na próxima partida eu tento. Beleza? Ah lá. Melissa contra Hanabi. E aí, quem ganha? Ih, fugiu. E a Muvuca tá indo. Ah, é verdade. É o sem nome. Eu vou tentar sem nome. Oh, é que eu tô prestando atenção na partida. Hoje eu não sou mãe em chat. Oi, Lápis. Você veio. Olha, gente. O Lápis tá aí. Lápis, sua equipe deu uma amassada na Darkzinha. Coitada, viu? Cadê a cagura? Ah, o saber é solitário, gente. É por isso. Olha lá, ó. Não, não foge não. Não. Bora, cagura. Não fida, não. Joga o guarda-chuva. Aê. Cadê o Recurte? Gente, o Recurte é o Darkzinho, hein? Se ele fidar, nós vai zoar ele, hein? Eita, bexiga. Olha a bagaceira. E o solitário otou o Darkzinho. Eles eram amigos. Já não é mais. E o solitário foi de vala. Coitado. Amanhã. Xiu, menino. Esse menino aí... Qual que é o nome dele? Deixa eu ver. Esse saco. Deixa esse saco. Esse saco é um saco. Não é um saco? E o Hel? Já foi lá pegar a outra tagaruga. Simbora, povo. Simbora. Simbora que tem mais jogo. Simbora. E o Darkzinho tá com o caçar em dia. E o Darkzinho tá com o caçar em dia. E esse Fredrinho aqui? Bora ver esse Fredrinho. Ah, o Fredrinho é o Lai, gente. Ah lá. É o Lai. O que? Você não gosta de saco? Mano, eles estão roubando a Django. Olha que sacanagem isso. Olha o sorvete onde tá. Aquele abusado. Olha, gente. Olha esse sorvete. Depois ele se derrete aí, ó. E aí já era. Ah lá. A Kagura. Gente, e a Kagura tá jogando bem? Vocês acharam? Ó, a Kagura. Quê? Gente, vocês viram isso? A Kagura matou sete? Só porque eu falei que ele ia afidar? Mentira. Bora Lai, bora Lai, bora. Mano, é uma sacanagem. O ladra aqui é o de Ângela. Eita, Melissa. Cuidado. Eita, Preula. Olha a bagaceira. Bora. Ih, Fedrin. Tanca, Fedrin. Tranca, tranca, tranca. Tranca não. Tranca, tranca. Nossa Senhora. Olha esse sorvete. E saiu o Solitário Rubi com o farelinho de vida. E o Darkzinho papando aqui. Ô, papando aqui. Papando a torre. Olha. Olha, gente. Olha isso. E vai roubar o Blue do cara ainda. O Solitário, olha pra isso. O Darkzinho roubando. Eita. É, gente. Parece que o Darkzinho manja. Não manja, não? Olha lá, Hanabi. Pega eles, Hanabi. Pega eles. Não, olha o Kurt. O que ele fez? Você viu? O Dark tá na fome. E lá embaixo, a Rubi vai levando a torre, ó. O povo se matando lá embaixo e a Rubi levando a torre. Fazendo objetivo. Olha lá, ó. E a Cagura que não vale nada dando recal. 9 barra 0. Ô, desumildade dessa Cagura. Meu Deus do céu. Me lembre depois, quando eu voltar com a live no PC pra dar banho na Cagura de um ano. Pela desumildade. E por... E por... Não tá fidando. E tá dando recal ainda. Então, eu também acho uma hora que vai virar rixa. A Darkzinha pegou a Cagura lá, ó. Ha, ha, ha. Fugiu. 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 Nem parece a ult da Lolita, não parece? Corre, Nana. Corre, Nana. A Cagura, olha. Ah, não. Não é a Cagura, não é o Fedrinho. Nossa Senhora. E o Darkzinha assaltando de novo, olha. Ah, eu não consegui ler. Grosso, você tá jogando e tá no chat, Grosso? Olha pra esse menino. Ele rouba aqui. Ele vai suporte e ainda bate papo no chat. Eita, Cagura. Quase que fugiu, hein? Não, fugiu. Ah, quando a Cagura joga o guarda-jula pra trás, ela dá lentidão, é? Ah, descobriu o Brasil, rapaz. O Gros caiu? Lá é tóxico? Bora, gente. Olha lá, valendo. Eu vi ele base, mas eu nem me toquei que ele tinha caído. Porque eu podia ter dado pause. É, pra você fechar essa daí, não é pra abrir votação, porque já tá acabando essa... Eita. Já tá acabando essa partida. Você vai abrir só na próxima, Russão, por favor. Eita, solado. Oestes. Foi mesmo, foi solado. Tchau, tchau, Lala. Porque abrir votação agora, tu não vai votar no outro, 19 barra 7. E eu tô aqui pra trás. Olha esses... Olha a Cagura, mano. Não fechou? Então, eles tão com o negocinho aí. Deve ter bugado, então. Vê se você consegue abrir. É só pra teste, Russão. Não tem votação? Então esquece. Então deixa pra próxima. Se não der... Aí depois eu fecho amanhã. Olha o Grou dançando. Olha pra isso, gente. Isso. Abre o teste. O pau comendo lá em cima e o Darkzinho fazendo... Ixi! Ah, Grou. Ah, Grou foi solado. Oh, foi não? Foi. Ah, Grou. Você vacilou, hein? Bora, Darkzinha. Reage que dá tempo. Então, porque eles estavam com o negócio... Reportar com o Kurt. Então, também acho, né? O pau comendo, ele fazendo o Redzinho. Corre, Cagura, corre. É pra você roubar aqui, ó. A Darkzinha vai puxar você, Sorvete. Não falei? Ih, Gegê. Ih, Didi! Então, um ponto pro time do Ladraquio e, por enquanto, zero pra Darkzinha. Ah, eu também achei. Ah, o Itico Kurosaki, o rapazinho. Que jogão emocionante, hein? Duas equipes guerreiras. Um time super forte se enfrentando. Guerra de gigante. E aí, o que vocês acharam? Deixa nos comentários. Vamos para o segundo jogo entre Darkzinha e Ladraquio. O que é que tá errado, sem nome? O que é que tá errado? Errado tatu. Bora, gente, bora. Pix e buns. Buns de pix. Não, beleza, Russão. Pode ser três minutos. É que eu acho que não tem três minutos. Beleza, Russão. Pronto, bora lá. Ixi, banheiro Cagura. Ah lá, gente, banheiro Cagura. Tadinho da Cagura. Vai jogar de quê agora? Ele abriu o quê? Ele abriu enquete? Ô, Russão, nem enquete não. É votação. É votação. Então, banheiro Cagura e banheiro a Melissa. E banheiro Martins e a Leslie. Solitário vai de direção. Não, é outro nome, Russão. Eu não lembro qual que é o nome. Olha aí, sem nome. Vê se você consegue. É, porque eu confundi o nome, Russão. Calma. 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 Ixi, Wawang é nada. Sorvete Wawang? Ixi, sheng. Olha, todo mundo pegando os maim. É nada. Quero ver se a Wawang utar, hein, sorvete. Tá, manda oi com a outra conta. Fica mais fácil sem nome. Manda oi com a outra conta. Mas não é assim que escreve. Não tem espaço? Oi, uma farsa e uma lolita. Tá, entra na outra conta e manda oi, vai. Entra lá com a do mod. Olha, uma parede. O lai vai de parede. É, bloqueia tudo, né, não, lai? Lala vai de farsa. Ou sem nome, assim que você entrar, aí você manda oi. E agora, Kagura, você vai de quê? Ah, de qualquer forma, eu não ia de Kagura, porque eu... Então, Russão. Calma aí, sem nome. Pronto, já dei. Vê aí se você consegue. Eita, Dark, vai de Fanny? Ah, não, tá mentindo. Dark vai trollar de Fanny, Dark. Que isso? Gente, vocês estão vendo isso? Darkzinho de Fanny? Afi, Maria. Será que dá bom isso? Eu não consigo ver quantas pteles sem de Fanny? Porque eu só consigo ver do povo da Darkzinha. Eu não consigo ver do... Aqui. É do vermelho. Pronto, conseguiu, Russão? Valeu. Conseguiu? Maravilha. Bora, gente, votação liberada. Quem vai ganhar? Darkzinha ou Ladraquil? Eita, Selena? Selena? E aí, gente, quem vai ganhar? Ah, você é da Darkzinha? Ô, Harit, você é de quem? É com a equipe que você tá torcendo? A do Lai, Darkzinha? Ou Ladraquil? O que você tá torcendo? Ele ainda não abriu? Ele deve estar abrindo. Calma, gente. Votação é só pra gente zoar um pouquinho. Não é tão importante. Ah, você é do Lai. Então, você é do Ladraquil. Olha o Ladraquil. O Ladraquil chegou. Pô, se você não conhece ele, é o Gro que garante a sua Kill. Ele conseguiu? Já votou? Boa, saco. É, palpite, pô. Isso mesmo, Russão. Bom, agora você já sabe, né? Eita, time Mais Skin do Dark. Ah lá, ó. Ó o time do Dark, Mais Skin. Esse povo rico é fogo, né? Será que sabe jogar? Ou será que é só Mais Skin? Não perca o próximo capítulo. E começamos por aqui. E por ali. E por aqui. E ali. A pedra. Oxe, a pedra não é suporte, não? Mentira. O Light tá na MPL, é isso mesmo? O Light tá achando que tá na MPL. Olha pra isso. E a briga começou ali no mid, hein? Mentira, que o Dark já fez isso. Ih, Darkzinho. Ah lá. Não falei que os Darkzinhos ia afidar? E esse Fufu, Darkzinho? Ê, Darkzinho. Gente, ajuda a reportar o Dark aí. Tá indo de Fanny. E essa Shang cansada? Bora, Gro? E aí, lá embaixo. X1 de Hanabi versus Wanwan. Mas é só depois, quando acaba a partida. O Russão. Nem agora não. Só quando acabar. Ixi. E o Super Panda tá indo de rubi, hein? Eita, cacete. Nossa, que flash lindo lá. E eu vi, hein? E morreu a Fanny de novo. E o Solitário vai fazer a tataruga de boa. Darkzinho, você tá trolando de Fanny, Darkzinho. Toma vergonha em tua cara, homem. E dois pro time da Darkzinha, hein? Eita, catou. Você viu? Eu ia falar uma coisa, mas se eu falar, fica feio. Tipo, a cobra do Solitário comeu a Shang do Gro. Você viu a bocona da cobra? Eu vi, hein? Que feio. Eita, matou a alma do sorvete. É, que agora a Darkzinha tá amassando, hein? E lá em cima a briga tá feia, dá rubi com o cara na parede. Ah, o Lai chorando, gente. Coitado do Lai chorando. Simbora, simbora. Eita, catou, catou. Opa! Valeu pelo fole, bem-vinda. E matou o Lai. É, gente. Essa daqui, essa daquizinha tá amassando, hein? Darkzinha reagindo. Ixi, pela fome, hein? Ah, não, hein? Pela fome. Morreu pela fome, Lala. Poxa vida. Poxa vida. Ó, e o Darkzinho morreu de novo. Ah, não. Ele matou. Ele não morreu, não. Ele matou. Eita, beijiga. Bora, Lai. Bora, Lai. Ó o Groutano. Será que vai ter contexto na tartaruga? Ou será que o solitário vai catar sozinha a tagaruga? Eita, porra. Lá vai, lá vai, lá vai. E resetou a tagaruga. É, acho que a tartaruga vai pra Darkzinha. E foi pra Darkzinha. Eu acho que o Darkzinho não escolheu bem essa fone, viu? Ou não escolheu bem, ou ele não está jogando tão bem de fone quanto ele pensou. Vai, Grout. Vai, Grout. Ah, não, Grout. Sério? Eita, esse Grout tá mole, hein? Darkzinha saiu ali no fim. É da vida. Darkzinha tá com duas torres, uma torre a menos. E o povo do lado daqui, uma a menos também. Tá empatada as torres. Chora, coração. Aguenta, coração. Bora. Bora. Tchau, coração. Ai, meu Deus. Tá bom. Tchau, coração. Pô, vou tudo quietinho, hein? Eita! Olha a Selena. Saiu no fio da vida. Eita! 9 barra 7, tá reagindo. Vamos ver. Olha o Lai. Boa, Lai, boa. A Hanab vai catar o Lai agora. Oi, a bagaceira. Nossa! Que tiro foi esse, Grou? Tadinho. Au! O Silver já matou dois. A Cagura não matou ninguém, mas também não morreu. E a Oan vai levar a torre lá embaixo, olha. Essa, Selena, não tá cansada? Mas pelo menos não morreu, né? Não tá afidando. Olha o sorvete de pula-pula. Bora, Lala. Vai morrer, Lala. Vai morrer, vai morrer. Morreu. Ô, sorvete. A bichinha tava fugindo. Você é do mal também, hein? Bora, Oan. Vai só lá ou não vai? Uma tartaruga, o Lord, né? Que tartaruga. Pro time do Ladraquil. E morreu. Eita, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Nossa! Você viu o que o sorvete fez? Eu vi o sorvete morrendo, mas ele não morreu. Olha o Darkzinho, diz que tá matando. Ó, mas não tá muito de confiança essa fã do Darkzinho, não, hein? O sorvete vai querer catar o panda? Ó o Gro, o Papana Kill. Sai pra lá, Gro. Ai, meu Deus, não foi tudo isso. Bora, Lai, bora, Lai. Jogou errado, Lai, apareceu. Ai, jogou. Então, não é não, meu amigo? É que nem você sabe que vai morrer, você continua correndo. Fica parado logo, poupa tempo. A muvuca. Olha o título, Gro. Olha. Gro, cadê o dano, Gro? Matou. Matou. Quem é você? É você... Você é o rapazinho da outra PT, é isso? Ah, o Aiko. O Aiko, eu lembro quem que é, que eu chamei ele. Eu tava trocando dela com ele no PV. Ah, vocês que deram o follow agora são os menininhos da outra PT, né? É dos meninos do... É do Lápido. Eita, Priula. Medo, Aiko. Que isso? Ah, o Nayeon. Pô, vocês jogaram bem, hein? Vocês não deixaram nem a Darkzinha respirar, coitada. Você estava com medo, eu já participei de campeonato. É da Muntum. Cara, eu fiquei com o fiofó na mão. E quando foi fazer a entrevista ainda? Mó medo do caramba. Ó, meninos. Vocês que são da equipe do Lápido... Vocês vão me mandar no meu PV depois o nome de vocês da Twitch, beleza? Não esquece, não. Mano, é essa fone cansada aqui? Morreu o sorvete, morreu, morreu. Não escutou? Vocês que eu não conheço, que são os meninos que jogaram na equipe do Lápido, lá do Xoto, vocês vão mandar pra mim, é no jogo, uma mensagem com o nick de vocês da Twitch. Beleza? É uma surpresinha básica. Ou não, sei lá. Opa, Nayeon, valeu pelo follow aí, amigão. Valeu, Itico, pelo follow. Itico Kurosaki, sem filho de alma, 15 anos. É isso. Ah, não, esqueci do cabelo laranja. Itico Kurosaki, sem filho de alma, 15 anos. O resto eu esqueci. Mas é tipo isso, né? Faz isso aí. Ixi, que os meninos vão dar GG. Ó. O gato tá no Lorde? Ó. A equipe do Ladra Kill, tá com o mid inteiro. Equipe Darkzinha, não tem nenhuma torre em pé. Mas, tudo pode acontecer. Ó, se vocês gostaram desse campeonato, em breve, eu vou tá fazendo o outro. Então, já se preparem, hein? Valeu pelo follow. Bem-vindo, amigo. Você torce o que? O braço? Olha a muvuca, olha a muvuca. Olha a uma do sorvete. E vai ser solada? Foi nada! Ela matou! Sorvete, 9 barra 4. E o GG tá vindo. E GG, gente! A equipe do Ladra Kill ganhou. É como vocês estão nessa aqui, que essa aqui eu perdi a conta. E com essa derrota, a Darkzinha, a nossa amiga, encerra a participação nesse campeonato. E agora, vamos na sequência, com Ladra Kill versus The Skates. Duas partidas com essas grandes equipes, pra ver quem vai ser o ganhador das 5 skins de 749 dimas. Agora, pra vocês, duas equipes gigantes também, está presente nesse campeonato. The Skates e Ladra Kill. Vamos ver quem vai ser o ganhador dessas skins. Pode ir? Beleza. Já capturei. Ah, tá. Desligar o botão. Aham. Pronto, gente. Começou. O Grow já tirei. Por isso que eu falei pros meninos, eles mandarem pra mim um oi no PV com o nome da Twitch, entendeu? Porque como eu vou saber quem é quem? Vocês eu já conheço. Eles são novinhos. Ixi, já baniram Martins e Valir. E a Leslie? Sério mesmo que esse povo... Exatamente, gente. Isso aqui é a final. A final pra saber quem vai faturar uma skinzinha no valor de 749 dimas. cada equipe vai ganhar uma skin. M de 2? Depende. Depende. Ah, você tá sendo brancelera mais vesga? Ai, meu Deus do céu. Oh, não tem isso não, exclamação Beth, não, viu? Ah lá, então começamos o Lai de Fredrin e o outro amigo ali de Carmila. Oh, e o Maluí, a Danuda. E claro que ele vai de Cagura e claro que ele vai de Ladraquio. Oh, de Ângela. Eles são bonzinhos. Ninguém baneu os Maim, você tá vendo? Ninguém baneu o Maim. Todo mundo bonzinho. É Cagura versus Ângela? Será? Você viu que a equipe do Lápido é tudo nome de anime, mangá? Só menos o Neto que não é nome de mangá ou de anime. Tipo, nome japonês, chinês. Ô, povo, vota aí, ó. Esses vacinos... Não, não votou não. Não tem um negocinho no seu nome, Fri? É pra votar, vota aí. Eita, me incitar. Ih, quem mais? Quem mais? Quem mais? Natan Banido? Sério? Ah, já acabou. Então, mas você não votou. se você não tivesse votado, era pra estar com coisinha no seu nome. Ixi, pegaram a fania, hein? Ninguém o quê? Colocou o nome do time do Lápido? Ah lá, o Fri tá, ó. O Fri tá com um. É Lápido versus Ladraquil. Exato, 10 cats. Eu falei. Eu falei que era 10 cats. Exato. É porque fica mais fácil de escrever. E aí, vai com a função pergunta como escrever. E aí, eu esqueci. Então, bora lá, gente. Já fechamos as PTs. Então, o Fedrin, Ângela, Kagura, Quem é esse daqui? Malcai? Não, Barats. Malcai, ó. Clint, Louis, Carmila, Mincitar, Alucarte e Brod. Eu não sei se dá tempo. O Fri, é de si mesmo. Não, mas de boa. Relaxa. Ninguém mais em skin? Só 3x3? Credo, Darkzinho sem skin? Não acredito. Você viu que Darkzinho pobre sem skin? Não. E aí, galerinha? Como que está os coraçãozinhos? Pobre, tadinho? Ô, Fri, você é do mal, hein, amigão? Fri do mal. E comecem os jogos. Botou 2K no lápis? Essa partida vai ser difícil, hein? Essa vai ser difícil. Kagura vs. Louis. Eita, que o Lai. É catar o Lai lá em cima, já. Morreu. Ah lá, o Grow, o assassino. Você viu? É o Grow Ladra Kill. O Lai quer ir embora, mas o cara não deixa ele embora. Você viu? Esse filho pulou. e pode pular o muro assim, é? Ah, dando um recal. Olha que exibido esse Ítico. Vocês viram isso? Quem roubou? A Lucarte roubou. Ítico Kurosaki, cefere de almas, 15 anos, cabelo laranja. Roubou do Darkzinho. Darkzinho esqueceu o caçar na outra partida. E vai morrer, hein? Morreu. Tchau, Missy Tar. Caramba, Darkzinho. Olha, ele querendo... Olha lá, você vai te querendo solar o amiguinho, você viu? Morreu, Lai. Olha, morreu também a Lucarte. É, gente, tá pegando fogo essa partida, hein? Isso, eu tô com fome. Difícil saber, hein? Quem vai ganhar, hein? O bombeiro? Eu tô com fome, não tô pegando fogo. As brigas melhores parece que é no mid, não é? Não é? Ó, você viu ele que aguentando as pessoas no mato? Vocês viram isso? o que tá pegando? O que tá pegando? E vai roubar a tartaruga de novo Olha lá, duas tartarugas pro time do Lápido E morreu E outro morreu 7 barra 3, viu gente O time do Lápido catou duas tartarugas Mas os Ladraquio tá com 8 quio E matou mais um 9 E quem foi? A Cagura Esse tipo de jogo Não marca quem foi MVP, né? Vocês lembram esse marca? Uia, pegou Marca? Eu não vi Morreu Roubaram aqui o do sorvete Judiação Nossa, Cagura Morreu pela fome Morreu, mas passa bem O que foi? E vamos que vamos O Lápido tá tão assim Tá tão acirrada Que ainda Mesmo que tá 11 a 4 Pela jogabilidade das duas equipes Não dá pra saber ainda Quem vai ganhar, viu? Como todo mundo já sabe Que eu não concordo Mas tudo bem Que eu não ganha jogo, né? Mas Simbora Ah lá, ó Olha Olá, Pio Achei que você ia chamar O rapazinho da Fanny Pra jogar Ele não tá, né? Ixi, não dá pra ler Calma aí Ah, atendi Que triste, hein? O Darkzinho foi de Fanny Mas não deu muito bom, não Ele deu uma fidadinha de Fanny, viu? Ixi, Lápido Eu não consegui ver Calma aí Deixa eu acabar aqui Eu leio lá Ih, Sorvete Vai morrer mesmo? Uh! Caramba, Sorvete Foi quase Nossa Desligou na maldade Ou foi sem querer? Na maldade? Na maldade? Putz, coitado Mano, essa Lui Tá machucando, hein? Nossa Ele não viu Que o cara tá no mato Caramba lá Ele não te viu Se esse puxão cata O Lai é de Vasco Acho que o Grô não devia ter ultado, né? Ele gastou a ult só Ele achou que ia ter teamfight Mas não teve Lápido Eu não consigo ler muito chat Por causa Senão o chat fica bem na frente E aí o povo não assiste a partida Tchau, Grô Morreu Então se for alguma coisa importante Você manda depois Beleza? Então tá bom, Lápido Porque senão Eu vou ficar só com o chat Na cara do povo E o povo não vai assistir A partida Vai pegar Pegou A Kagura só na vida, ó Que isso? A Kagura tava morrendo Ainda matou Morreu, bem feito Que Kagura fominha, mano Que Kagura fominha Da desgrama A bichinha De vez de De voltar à base Foi catar a Kill Catou a Kill Mas se fofou Pô, ninguém clipou, né? Vocês são do mal E vai ser o primeiro GG Eu acho, hein, gente Ou não? Cuidado que a Lui Tá dando Tá machucando A Kagura voltando correndo A Kagura voltando correndo Olha É, gente Não deu GG Não, hein Tiveram que recuar, hein Tiveram que recuar Porque Não deu não E a Kagura Tá ali, ó É só pela fome Quando acabar essa PT Nós vai dar uma pausa E mandar essa Kagura jantar Porque o bichinho Tá só pela fome Olha lá Olha Você viu a fome? E eles querem dar GG E o E o A equipe do LAP Não deixa Cadê os mini Quando você precisa deles? Não tem Tá chegando Dois tapas ali Já era Bora, povo Bora que dá Não, não dá Já era Ou não? E GG Então essa é a primeira partida, né? É isso? Essa é a primeira, não é? Me ajuda aí Essa daqui Quem venceu É Ladraquil O Russão Então Eu acho que ele só errou os puxão Foi a primeira, não foi? Então beleza Sorvete Tem mais uma ainda Bom, agora gente Se o Ladraquil ganhar O Ladraquil vai ganhar 5 skins De 749 dimas Mas Mas se o time do Lápido ganhar Aí tem mais uma partida E o jogo tá assim, ó Todo mundo pode ganhar Como pode perder Ah, o Mincitar sabia puxar Mas você sabia desviar Sei, viu? Exatamente Agora você escolhe o vencedor Russão Aí você coloca que o vencedor foi o Ladraquil E quando começar na hora dos piques Você coloca 3 minutos Ou 2 Pra eles escolherem Entendeu? Entendeu? Então agora Pode ser tudo Ou pode ser nada Ô Russão Agora você É você escolhe o vencedor Russão Porque o Mauro Ele tá com a bolinha 2 ainda É foi o Ladraquil Que foi o ganhador Gente Que jogaço, hein? Então Como o Ladraquil ganhou Essa é a última partida Se o Ladraquil ganhar Eles já vão ser os vencedores Caso o The Cats ganhe Vamos ter mais um jogo Eita Como tá o coraçãozinho aí? Apertado? Simbora Pode ser o último jogo Ou pode ser que não, hein? Que vença o melhor Podia, né Lapi? Podia, né? Agora não dá mais Só na próxima Se tiver uma próxima Pô Dava sim Eu acho que só o sem nome Que não pode Ah, mas você não falou nada Meu amigo Porque dava sim Precisa assistir Ah, entendeu Você Eu acho que não pode não Porque você vai dar leg Então vamos lá Já banir a Kagura E banir o Valir E banir a Leslie E o Mincitar E agora? Essa PTzinha Que talvez é saideira Ou talvez não Não teremos Kagura de Kagura Ah, só você que vai ficar com leg Então, se tiver uma próxima PT Vocês entram Se não Tudo depende dessa PT Pra chamar vocês ou não Eita, Lunox Eu não lembro Se a Kagura Joga de Lunox Você lembra? Ou sei nome Se a Kagura Sabe jogar de Lunox Olha, uma Florin Um Fredrin de novo Um Iti Kurosaki Um Iti Kurosaki Um Lapo Lapo Um Lapo Lapo Ele joga? Sério? Olha, uma Bia Sério que ele joga? Ele nunca fida? Ele não fidou Nenhuma vez Nem de Selena Ele fidou Tá? Fica quieto Free Uma Angelinha Quem ganhou a última? O Ladra Kill O time do O time da Kagura Ah, boa Baneiro A Louie Tava Tava Machucando, hein? Ixi Baneiro Gusion É, Darkzinho Não tem Gusion Pra você hoje Você não jogou de Gusion Agora que teve a chance Eles baneiram Eita Vexana Acho que vai dar bom, hein? Eita Funny Win 12k Ladra Kill Eita Mauri Sério? Confia? Confia Tudo pode acontecer, hein? Oh, e o Darkzinho Diskinzinha Olha pra isso Ah, mudou Por que só o Darkzinho Tá indo de Selma, hein? Nossa, ele vai Diskinzona ainda, ó Então, bora lá, gente O time do Lápido Fechou De Florin Badang Beatrix Farsa Farsa E In E o time do Ladra Kill Fechou de Barat Lunox Fredrin Melisse E Angela Eita O time do Grot Tá pobre Não tem nem skin direito Olha Esse Darkzinho Só tá pobre Sem skin Credo Você ri, né, Mauri? Você ri, né? Apostou? Ixi A Florin caiu, gente? Não Não, não caiu Ia apostar tudo? Por que não apostou? E aí? No X, onde Melissa E B É quem ganha, hein? A Florin roubou o Red? Roubou, não A B É mesmo Cadê o Red? Amor, vou cá lá em cima Olha, olha Pegou, pegou Morreu Primeiro abate Para a equipe É do Darkzinho E a Florin foi de beise Coitada Será que vai ter conteste Nessa tartaruga? Ou vai ficar de boa Na sussa E pegou E o Darkzinho Pegou o caçar Da outra partida E trouxe pra essa Eita E morreu E mataram a pombinha Ixi, alguém tá xingando, hein? Nossa senhora Você viu Quase a farsa E a Lunox Na vida Olha A Lunox Roubou A Kagura Roubou É tadinho do Win, ó Ah, fugiu Boa Boa, hein Boa, boa, boa Morreu Olha a fome da Kagura de novo Vocês viram? Morreu pela fome Foi querer matar o Win, ó Morreu E começar aqui na tartaruga, ó E começar aqui na tartaruga, ó É, pegou Não teve conteste Nossa, que fome é essa, Lai? Você não jantou, não, meu amigo? Lai, você não jantou? Não, você viu aquilo? A fome do Lai? Fome da desgrama, cara Nossa, que lindo que ele fez, você viu? Ih, tchau, sorvete Ah lá, o sorvete derreteu Por que que a farsa não atacou ele? Nossa, vai vingar? Vai vingar? Vai vingar mesmo? Ah, ele correndo Ah, não vingou, hein? Ó lá, é abusado Lá vem, ó Roubou Não, não roubou Uh, a farsa Eita, tá travando, hein? Deu uma travada, não deu, não? Olá, boa noite, amigo Então, tá travando só pra mim? Ou pra vocês também tá travando? Também? É que o celular tá no carregador Aí eu tirei pra ver se para de travar Acho que melhorou É, porque eu tava no carregador Então, tá travando só pra mim E assim ficou pronto. Olha a Muvuca. Nossa. Doze para a equipe do Ladraquil e quatro para a equipe do Lápido. Dez Kets. Está difícil aqui, hein? Está difícil aqui. Está difícil aqui. E a Ângela fugiu? Não, não fugiu. Opa, fugiu sim. Nossa, quem morreu foi o Win. Caramba, girl. Você fugiu? Não acredito. Você fugiu. E eles estão lá em cima fazendo a tartaruga já, ó. Rapaz. E já... Ou é o Lorde aqui, a tartaruga? Cuidado com o Lai. Está bravo com esse fedrinho dele aí, hein? Vixe! Vixe! Tchau, Ângela. Tchau, Ângela. Nossa. É, as torres estão caindo. Tchau, Ângela. Tchau, Ângela. Tchau, Ângela. Tchau, Ângela. E vão roubar a selva do inimigo agora, ó. Corre, incorre. Que bagulho vai te catar. Corre, corre. Eita, perdeu o carregador. Tá aqui. E o circo tá se fechando. Pegou, pegou. Assim? Esqueci disso ou sei nome? Eita, que o time do Lápido tá invadindo, hein? Vocês estão reagindo. Eles querem faturar as skins. Quem será? Treze minutos de partida. Estão praticamente empatados de torre. Quem vai contestar esse Lorde? Ih, não vai ter conteste. Vai resetar? Não, resetou não. 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 Eita. E tá vindo, tá vindo. E tá pesado. E tá vindo. Ó lá, Icafome. Oi, um GG, hein? Será? Será? E GG! Então, gente, com essa vitória do time Ladra Kill, se minhas contas não falem, acho que eles que ganharam cinco skins no valor de 749 dimas, é isso? Me corrija se eu estiver errada. É isso, gente? Eles ganharam? Ou eu posso dar calote? Ah lá, MVP de quem? De quem? Do Fominha. Do Lai. O Fominha Lai. E o outro MVP foi do Itico Kurosaki. Claro, tinha que ser ele. Então, é isso, gente. Acabou? Foram duas partidas e duas do Ladra Kill ganhou? Olha esse Lai, a fome, morreu pela fome. E a Cagura? Um farelo de vida. Ele foi lá, roubou aquilo do cara. Aí, depois, passou um tempinho e morreu. O sorvete, calou uma cansada dele. Eu falei, vai morrer. Ele ia lá e matava. Aí, eu falava, agora ele vai morrer. Aí, ele matava de novo. Então, Oxe, aqui acabou o campeonato. Quem ganhou as skins foi a equipe do Ladra Kill. Amanhã, não, porque eu estou sem internet. Mas, na segunda-feira, a gente vai fazer o replay das partidas. É na live direitinho, no PC e tudo. Porque no celular é muito zoado, você está doido. O Darkzinho, eu falei, ele vai morrer. Ele foi lá e morreu. Tinha alguém, que eu não lembro quem. Eu acho que era o Solitário. Toda vez que eu ia olhar o Solitário jogando, ele morria. Aí, eu falei, não vou olhar o Solitário jogando mais não, porque eu estou matando o bichinho. Ai, meu Deus do céu. Não é não, Clóvis? Ai, caramba. Foi da hora. Eu também acho o Darkzinho. Eu acho. Eu acho justo. Tem que ver se todo mundo concorda. Você não vai ficar com timidez, né? Ah, é então. Porque o Dirote Sorvete era o Solitário. Ele joga bem de Dirote. Quem? A Cagura deu subir para a Darkzinha? Então, eu não lembro. Eu tenho que olhar na live. O Darkzinho, alguém baneu o Guzzi. Ah, Lolita? O Grô trolou a PT? Por que ele trolou? Ei, Caguri, que papo é esse de sub aí? Olha, você viu que o... Você viu que a Cagura nem se defendeu do sub? Ou sem nome? Opa, Caleb. Valeu pela Rádio Zona aí. Bem-vindo. Acabamos aqui o campeonato. A equipe lá do Darkil ganhou. E nós estamos vendo aqui como é que foi as partidas. E bem-vindo aí todo mundo que veio pelo Caleb. E hoje eu estou pelo celular, porque eu estou sem net. Acredita, Caleb? Aí eu estou fazendo live pelo celular. Boa noite, amigão. Tudo certo? Chegou no finalzinho. Nós estamos falando aqui quem jogou bem, quem jogou ruim. É quem trolou nas PT. E aí, Priscila? Bem-vinda, Priscila. O Darkzinho que você quer? Ah, essa é do sorvete. Pronto. Enviado. Chegamos ao fim de mais um campeonato. Parabéns às três equipes que participaram. Darkzinha, The Skates e Ladra Kill. E parabéns, muito parabéns para o ganhador Ladra Kill. Vocês jogaram demais. E mereceu essas skins. Conto com vocês três no próximo campeonato, hein? Se gostou, compartilhe esse vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal e ansiosa para o próximo campeonato. E vocês? Fui. Até o próximo vídeo.